Música Corre a notícia quem espancou, quem fugiu da polícia Mas o nome cadastrado pela vaca ilícita E vê no bairro contigo, nigga não é para todos O lema é arriscar, mas chafar são poucos Vaz o nigga se revolta com a volta que a vida faz Quando no fundo o que procura é liberdade e paz Mentalidade de adulto no corpo de rapaz Sendo na bela o tumulto que a pobreza lhe traz Putos educam-se sozinho, os cotas ficam a trabalhar Dinheiro está escasso, mas a fé é melhorar Sou mais um nigga que carrega o berris mundo nas costas No coração está de infância, de regras e póster Muitos desses niggas nascem sem o seio de um lar Sem o respeito familiar Viu a mãe ou o pai a discutir, a espancar Nem o choro de uma criança faz o estrilho acalmar Os cotas não conseguem pôr o filho atinado O cotas está no café, sentado, bem tipado Pensando na vida que o berris mundo lhe deu Reflete no que tem e no que já perdeu Eu sou de uma realidade, tu ignoras, não compreendes Já que a ignorância anda a cegar as vossas mentes Não te fiz, só no que transmite a comunicação Me vê por ti próprio e tira a tua própria conclusão Dramaticamente falando da realidade da rua Uma visão para explicar a ser crua Nigga a guerra está aí, veste a tua armadura Isto é a dureza nas palavras de quem vive com amargura Mas não digas que eu sou dura, realidade é que é dura Vejo olhos vazios e rostos de tristeza Em miúdos cujos sonhos tu esqueces numa gaveta Mas há bastante preocupações que te tiram o sono Porque és tu quem limita a dimensão do teu sonho Mano chega, nós estamos cansados de estar no fundo Isto é o início da odisseia do barco ao topo do mundo O povo da caixa está cansado e vê no fundo Vivendo sempre no pesadelo profundo Esta é a altura de chegar ao topo do mundo Sejam bem-vindos ao nosso bairro esmundo O povo da caixa está cansado e vê no fundo Vivendo sempre no pesadelo profundo Esta é a altura de chegar ao topo do mundo Sejam bem-vindos ao nosso bairro esmundo O homem que nesta terra miserável mora entre feras Sente inevitável necessidade de também ser fera Nigas querem subir à nossa frente Mas caem no confronto Da humildade, da dignidade, estou pronto Trouxe o escudo, já nada me detém Parto para a guerra com as forças que o meu povo contém Farto de ser afundado por bestas De ser maltratado, apontado Quando estas não sabem o que é sofrer Riem-se nas costas Marca o nosso dia e lideram as apostas Caixa d'água e do como, não falem dela A confiança deteta-se a revolta, sentem nela Discriminação alojou-se nas vossas mentes Usam ela contra nós em várias componentes Gusta-vos ver-nos assim tão unidos Lixo sois vós, cambada de resíduos Vocês não sabem o que é sentir As dificuldades que as famílias estão a seguir Só sabem do vosso bolso, nada mais presta O povo vos detesta com as forças que restam A bof é agrida e olha, sabem de onde venho Vou ao banco da dignidade, desconfio onde o que lá tenho Se isto não muda, não me calo, insisto Estou cá atento, sou da caixa, logo insisto Não falem, iludem como aparências Ponto final, nisto tudo Népia, reticências Passados, duros, enroitos ficam notórios Com o mundo dos educados e reformatórios Presos em liberdade que os consome São sobredotais do crime que lutam contra a fome Revolta que atormenta muitas mentes Arrasa corações e derruba combatentes De várias gerações, de todas as vertentes Pouco funcionário, acaia e a minha gente Por dentro dos confrontos da verdade Estimidos e bem armados Para enfrentar todos os povos desta nossa sociedade Revolta, passados, futuros condenados Subviventes, combatentes e guetes acurralados Fartos, renegados, velas são queimados Pelos nossos estragados, fichados em empresas comerciais Por isso digo o cara a bote cada vez mais Caguei papófias e tribunais O povo da caixa está cansado e vem no fundo Vivendo sempre no cruzadelo profundo Esta é a altura de chegar ao topo do mundo Sejam bem-vindos ao nosso bairro-mundo O povo da caixa está cansado e vem no fundo Vivendo sempre no cruzadelo profundo Esta é a altura de chegar ao topo do mundo Sejam bem-vindos ao nosso bairro-mundo O que é isso?